Menina, que um dia eu conheci criança Me aparece assim de repente Linda, virou mulher Menina, como pude te amar agora Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Lembra a mira feia, da uma canha de pés no chão Hoje maliciosa, guarda segredo em seu coração Seu coração Menina, que tantas vezes fiz chorar Achando graça quando ela dizia Quando crescer vou casar com você Menina, como pude te amar agora Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Menina, te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Menina, que tantas vezes fiz chorar Achando graça quando ela dizia Achando graça quando ela dizia Quando crescer vou casar com você Menina, que tantas vezes fiz chorar Como pude te amar agora Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Eu tenho pra te dormir Eu tenho pra te dormir